Boa noite meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil, estamos apresentando o VN Notícia, é notícia esporte reportagem, duas crianças morreram por comer ovos de cobra na praia da Boa Viaje, em Salvador, Bahia, meus amigos e todas minhas amigas das redes sociais da internet, veja esta reportagem verídica, que uma senhora estava com seus filhos na praia da Boa Viaje, em Salvador, Bahia, e um homem chegou vendendo ovos de godorna, e quando a sua mãe comprou os ovos para dar ao seu casal de filhos, as crianças passaram mal e morreu, assim que estas crianças comeu os ovos, que na realidade eram ovos de cobra, as crianças foram levadas às pressas, para o Hospital da Sagrada Família, no Monte Serrate, em Salvador, Bahia, já chegaram sem vida, e veio a óbito, Oswaldo Soares de Souza, da cidade de Jitiriçá, Estado da Bahia, para o site vnnnoticia.com, ative o sino para ver as notícias e inscreva no meu canal, tudo ok.